Música Aleluia 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 Pela salva os corações, despreve o que eu sinto. Aleluia! 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 Aleluia 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 Eu vejo o céu, eu vejo o mar Eu vejo a noite no ar Eu vejo o corredor de Deus Eu vejo o dia amanhecer Eu quero tanto agradecer E é por isso que eu canto Aleluia 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 Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Viva Jesus!